Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar E aí E aí E aí